Eeeeeee! Não é brega hein! Tá comendo brega aqui com um... Eu posso até se vir a tua volta Eeeeeee! Tá comendo brega! Fica tomando um aí, ó, comendo brega Aí tá certo! Fala a carro do brega! Fica tomando brega! É o gato de brega! Se você nem quer que vá pra mim Isso é bregueiro, é bregueiro! Vou aguardar e morar pra mim Toca a Marlena depois Marlena Só pregueiro aí Aquilo é pregueiro também Ele gosta de um brega Brega é coelho Manda tocar Marlena Olha a pedida Manda tocar Marlena Marlena é bonita Tocando no manjo No teclado Boa moleque Ei rapaz Pode pedir aí Marlena Boa música A música Marlena Olha o bregueno aqui Matou uma cerveja já Cochão de bregueiro Estou apaixonado Com você Vai dizer Olha aí é bregueiro Aí é bregueiro de volta Ele piorou agora Agora deu certo Ei bregueiro Vem cá A música entretenimento Vem cá Com você Então esse nos políticos O que eu sou eu Mas não vai me convencer 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 Marlena, aí, hein? Aí, pregueiro, viu? Marlena, 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 aí, Marlena. Marlena, agora. Marlena, Marlena. Bota a Marlena aí no ruído. Marlena, Marlena. Marlena, Marlena. Marlena. Marlena, Marlena. Marlena, Marlena. Cadê Marlena? Marlena, vai. Marlena. A troca-pinta do meu carro É uma canção que vai deixar você A razão sem dar paz Ei, bregueiro, ei! Vá aqui, rapaz! Eu não posso ter esquecido A luz da vacina Do meu mar que está vazio Você A minha falta em paz Você tem a que passa Vamos tomar uma, caldeu aí Onde o mar Mostra de graça passa Eu me abro Onde o mar Encontrei Um bar Um lençol Que você quer É, bregueiro, ei!